Os partidos políticos de Portugal se preparam para um cenário sem António Costa. O primeiro-ministro, desde 2015, se demitiu repentinamente na terça-feira, quando foi implicado em uma investigação de corrupção. Desde a renúncia do premier, Marcelo Rebelo de Souza, o presidente conservador, começou a se reunir com os líderes dos principais partidos políticos para decidir se pediria um líder partidário que tentasse formar um novo governo ou se dissolveria o parlamento e convocaria novas eleições. Nesta quinta-feira, o presidente português se reuniu com o Conselho de Estado, um órgão consultivo que inclui ex-presidentes. Os principais partidos de oposição de esquerda e direita já pediram eleições antecipadas. Em caso de eleições, os socialistas preferem que elas sejam realizadas em março, o que daria tempo ao partido para encontrar um sucessor para a costa. A renúncia do primeiro-ministro provocou ondas de choque em Portugal, com manchetes de jornais falando do fim de um ciclo e uma bomba política.